Bom, gente, vou pedir licença para contar uma pequena história antes de começar a questão. Eu vivo com uma família, minha família é formada, tem muitos médicos na minha família. Então, determinadas áreas, mas todo o Natal na minha família era um grande tal, porque Natal, verão, calor, Natal, todo o assunto familiar, reunidos na mesa em volta lá dos sete de Natal, o assunto era um só, dengue. Porque em cada um dos seus hospitais, cada uma das minhas famílias estava tratando com um surto, uma epidemia muito grande de dengue. Vocês que moram em áreas que choram muito, no Sudeste, estão habituados. Todo verão tem campanhas, inclusive com a presença de agentes de saúde nas minhas casas, para fiscalizar se nós estamos deixando o ambiente propício à proliferação do agente transmissor dessa doença. que é o Aedes aegypti, a transmissão da dengue e da febre amarela. Ah, em que ambientes, por que meses eles se reproduzem? Em água parada. Em que época do ano? No verão. Por quê? Mais quente. O calor e a umidade dessa água parada favorece a proliferação, a reprodução desse organismo, desse mosquito, desse agente transmissor. Não somente o Aedes aegypti, outros mosquitos, tá? Tem uma reprodução muito mais facilitada em eventos lúmidos e ameditentes. Qualquer pessoa que viajar para áreas equatoriais, sobretudo na Amazônia, tanto na Amazônia brasileira quanto na Amazônia dos países, na área cultural africana, na área equatorial da Ásia, tem que ter certificação de vacina de febre amarela. Por quê? Há uma grande incidência de febre amarela naquelas áreas. Se você não for vacinado por febre amarela, você corre o grande risco de ser picado por um desses mosquitos que existem milhares, milhões desses lugares e pode correr o risco de morrer, porque é uma doença bastante grave. Então, o governo, para ele se certificar que todo mundo que está naquela área ali está seguro quanto a isso, ele exige, obriga você a ter certificado de vacina e reforma dela. Se você gosta da Tailândia, por exemplo, quer viajar para lá, tem que ter certificado. Se você gosta do Peru, por exemplo, quer viajar para lá, tem que ter certificado. No Brasil, na região Amazônica, ele não é obrigatório. Se você for para lá, se você viajar para Manaus, você pode viajar sem vacina de febre amarela, mas você está colocando sua conta em risco, porque é um caso muito mais facilitado lá. Não somente a dengue, não somente a febre amarela, mas também outras doenças, como no caso a malária que ele coloca aqui na questão. Vamos lá. A malária é uma doença típica de regiões tropicais. De acordo com os dados do Ministério da Saúde do século XX, foram registrados mais de 600 mil casos de malária no Brasil, 99% dos quais na região Amazônica. Na região Amazônica, quase todo mundo já teve malária alguma vez a ver. Os altos índices de malária nessa região podem ser explicados por vários razões, entre as quais... Característica genética da população local, então alguém que seja de fora, quando vier da palma, vai pegar malária? Não, pode pegar sim. B. Falta de assinamento básico, propicível desenvolvendo os mosquitos transmissores da malária, os esgostos não tratados. Água tratada também pode ser área de reprodução da malária. Então não somente a sociedade. Tem que ter outras doenças associadas a ser muito básico. A malária também pode ser mais associada à água, mesmo aquela mais pura. C. Inexistência de predadores capazes de eliminar o causador e o transmissor em seus focos. Impede contra a doença. Você pode até ter uma inexistência de predadores, mas é tanto fácil a reprodução ali que ele desista tanto para os milhares, que para você ter um predador possível de controlar a população de mosquitos transmissores da malária, precisar de uma população de predadores também. O Campoaneiro causava um tipo de desequilíbrio ecológico naquela área. D. A temperatura elevada, os altos índices de chuva na floresta equatorial favorecem a proliferação do mosquito transmissor. Perfeito. É. O Brasil é um país do mundo que não implementou medidas concretas para interromper a sua transmissão em grupos urbanos. Nós tentamos. Outros países também. Outros países não. O Brasil não é exceção mundial, apesar de muitos brasileiros tratarem o país como uma exceção em todos os tipos de casos, corrupção, problemas, enfim. O Brasil não é exceção. O Brasil trata, da maneira que muitos países tratam, muito mais, inclusive, que muitos que eles tratam. Então, essa aí está errada no caso. Sendo assim, o nosso gabarito é a letra D. D.